O flow, a seleção do braço é show Chegou a hora de tocar o terror Eu sou, país do futebol, negou Quem é gringo dançou, tocou, nem maré, gol Ô minha pátria amada, tô mais que no hype pela seleção E na maior competição, tô vidrado pra ver nós vencer a missão Quem largou na pior nunca dei trela Sempre tô lá com a verde e amarela Pros balcão nós ia virar pó Só que hoje nós tamo com fogo nas canelas Punei de fora, ficamos banguela E o metataço depois foi o pela Hoje o Neymar tá bem acompanhado Os moleque voando e causando sequela Segura que o time mudou E o fute moleque voltou Conta pro Shell igual o Pô fechou A seleção do braço é show Chegou a hora de tocar o terror Eu sou, país do futebol, negou Quem é gringo dançou, tocou, nem maré, gol Põe a fé no boot, os gringos que lutem A nação tá de olho na tela Não esqueçam que o seu talento é inspiração pra toda favela Se embora Ney com futebol arte Dá play junto com o malvadão Pra fazer trend e compaquetar Vai pra cima a seleção Eu quero ver taça com raça no Naipi Casimito O nosso jogo é o nosso tesouro E o mundo grita, tá bonito Que tenhamos sorte, meu irmão Que os gringos fiquem de luto Bora vencer e ser campeão Vamo atrás da taça do mundo No flow, a seleção do braço é show Chegou a hora de tocar o terror Eu sou, país do futebol, negou Quem é gringo dançou, tocou, nem maré, gol No flow, a seleção do braço é show Chegou a hora de tocar o terror Eu sou, eu sou, país do futebol, negou Quem é gringo dançou, tocou, nem maré, gol Su mesmo